Eu vou tirar a massa aqui para ficar mais fácil para me dirigir à população de Tamarajú. Faz muito tempo que a gente não faz uma live e hoje a gente convocou a população, chamamos as pessoas para participarem dessa live para a gente falar sobre o que tem acontecido no nosso Brasil, mas em especial em Tamarajú, nesses últimos dias. Infelizmente, essa Semana Santa, esse início do mês de abril, está sendo um pouco trágico, um pouco preocupante para as coisas que têm acontecido em relação à disseminação do coronavírus. E além da continuidade dessa doença, a gente está vendo que ela está seguindo um padrão um pouco diferente do que vinha acontecendo antes. E eu tenho despreocupado. Na quarta, quinta e sexta-feira, eu tive no nosso hospital municipal, no regional, eu pude constatar a quantidade de pessoas que estão sendo afetadas, o número de pessoas internadas tem aumentado muito e tão ruim quanto isso, e tão preocupante quanto isso, é a faixa etária que o coronavírus tem acometido à nossa população. A gente está vendo que as pessoas mais jovens também têm sofrido muito com a doença. E esse final de semana, a gente teve esse fim trágico, onde um casal jovem acabou perdendo sua vida para essa doença tão perversa que tem acometido a nossa cidade e o nosso país. E assim, é receio mais ou menos humano, né, que começou sempre no final, no mês de março do ano passado, nós tivemos as primeiras notícias aqui na nossa região sobre essa pandemia. O mundo já vinha um pouco antes, mas chegou aqui, eu lembro a comoção que teve na nossa cidade quando os primeiros casos apareceram. E as coisas foram continuando, nós tomamos várias medidas, inclusive o fechamento de comércio, houve várias medidas para a gente tentar conter essa doença. Como toda doença é respiratória, a gente que conhece doenças virais respiratórias, a gente imaginou que isso duraria em torno de três, quatro meses, né, mas a gente está vendo aí, vivendo isso há um ano e a gente não sabe até que ponto essa doença vai durar. Então, a gente está vivendo esse drama há um ano. Um momento que a gente teve, um momento onde essa parecia que ia ser controlada, né, no final no ano passado, e a gente entrou em 2021 com notícias ruins. O país ia lá e bateu a nossa porta. E a população de Itamaraju, em especial os comerciantes, as pessoas que já emprego e renda na nossa cidade, eles viram o quanto a gente lutou para preservar a renda e o emprego aqui em Itamaraju. Nós, às vezes, discordamos com decisões do governo estadual, às vezes tomamos outras decisões, outras atitudes, mas nunca deixamos de atuar em combate a essa pandemia. Mas tem um certo momento que o que tem acontecido com as pessoas, ela exige medidas mais rígidas e posicionamento mais firme do poder público. É para isso que nós fomos escolhidos e para isso que a gente está aqui na gestão do município. Às vezes, receitar um remédio amargo, né, que é o tempo que a gente faz, para poder a gente sair desse momento tão crítico que a gente está enfrentando. E eu venho aqui me dirigir à população de Itamaraju, pedir, fazer um apego. Hoje de manhã, eu vi um tempo que eu gostei muito, um impacto pela vida em relação às pessoas, em relação ao que está acontecendo na nossa cidade. Eu sei que tem pessoas, cada um toma um posicionamento, tem gente que acha que o tratamento precoce, com as medicações que têm sido fundidas, resolve, outros não concordam. Tem gente que quer continuar trabalhando normalmente, né, deixando de lado essa patologia. E a gente está convivendo com isso. E hoje chegou um ponto onde a gente precisa tomar uma atenção mais grave. Então, eu vou falar um pouco aqui dos números que têm acontecido. Para vocês terem uma ideia, nós terminamos 2020, durante o período até o final de 2020, nós tínhamos 45 óbvios em Itamaraju por conta do coronavírus. E só para a gente fazer, assim, uma reflexão, só no dia 31 de março, até hoje, que são exatamente seis dias, então dia 5 de abril, nós perdemos seis pessoas por coronavírus, ou seja, uma pessoa por dia, a média. Isso deixa a gente extremamente preocupado. E se a gente mostrar para vocês, por exemplo, dessas seis pessoas que faleceram nos últimos seis dias, três pessoas tinham entre 40 e 50 anos. Duas pessoas tinham entre 50 e 60 anos. E apenas uma pessoa tinha mais de 60 anos de idade. Então, a gente está percebendo uma mudança no padrão de acometimento das pessoas. A gente ainda não tem uma comprovação científica ou por que disso. Porque no início da pandemia, afetava mais as pessoas que tinham doenças de base, que a gente chama de comorbidade, e pessoas mais idosas. E, recentemente, esse padrão tem mudado. A gente sabe que a vacinação tem colaborado para proteger os pacientes mais idosos, que a parcela da população mais idosa já foi vacinada. Para vocês terem ideia, a gente já está começando a vacinar as pessoas com 65 anos, e a gente vai começar a reduzir a idade, vacinando profissionais da área da saúde. E mais a gente percebe que a gente precisa estar alerta, continuar alerta em relação ao combate ao coronavírus. Infelizmente, durante esse período todo, onde a população foi criando, vamos dizer assim, acostumando, entre aspas, com a presença dessa doença entre a gente, e algumas pessoas diminuíram o cuidado. E a gente está aqui para alertar a população, para alertar o comerciante, alertar o empresário, o produtor rural, que a gente está vivendo um momento difícil. Para vocês terem ideia, hoje, 30%, ou seja, de cada três mortos no mundo, uma no Brasil, a gente está vivendo um período extremamente crítico da doença no Brasil, e em Itabarajú não está muito diferente. A gente precisa da colaboração de todos os Itabarajú, que faz parte da sociedade, a gente precisa desse apoio, a essa compreensão, e o apoio no sentido literal da palavra. Evitar festas, evitar aglomerações, evitar encontros. A gente está num momento em que a gente precisa que todos participem. Porque a gente está naquele momento hoje, o que é interessante, que eu já comentei uma vez, é um contrassenso da pandemia, onde a gente pede distanciamento social, que as pessoas se distanciem, mas a ação de um pode afetar todos. Porque a pessoa que está ali sem proteção, sem se proteger, que adoece, ele também transmite, ele passa a propagar essa doença. Então, isso é um momento de um pensar em todos e todos pensarem em um. Então, esse é o apelo que a gente está fazendo à população de Itabarajú, que nos ajude, compreenda as ações que a gente está tomando, não é uma ação individual, porque até hoje a gente provou para a população de Itabarajú que a gente está do lado das pessoas que trabalham e produzem, da preservação do emprego e renda. Mas chega um momento onde a gente tem que alertar e mostrar que a vida está acima disso tudo, a preservação da vida está acima disso tudo, porque o emprego e renda, depois a gente até corre atrás e recupera. Mas quando você perde um ente querido, perde um parente, um amigo, um vizinho, a gente não recupera mais. E é isso que a gente quer esse alerta à população de Itabarajú, que a gente volte a cuidar e a nos atentar em relação a essa doença que ela está aí. Ela tem um novo padrão de chegar às pessoas, até de sintomas. A gente, quem se recorda, sabe que no início, a característica principal era perder o olfato, que é o cheiro, a capacidade de sentir cheiro e o paladar. Hoje a maioria das pessoas que estão com a doença já não tem mais tanto essa característica tão evidente. Muitas pessoas procuram o hospital, procuram o atendimento médico, no curso de saúde, hospital ou lá no centro do Covid. A queixa principal é dor de cabeça, garganta arranhando, febre baixa, dor no corpo. Então, tem uma característica um pouco diferenciada. Outra coisa é que as pessoas estão deixando para procurar assistência médica, quando está pior o caso, começou a ter falta de ar, quando está o caso mais grave. Isso dificulta a ação precoce. O tratamento mais antecipado, que é o que realmente vai preservar vidas. Para vocês terem uma ideia, a gente tem trabalhado, como eu falei nessa Semana Santa, a gente foi acompanhando ali o hospital. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos nove pessoas internadas aqui no Hospital Itamarajú e 17 internadas em outros hospitais que acompanham a gente, seja do Estado, seja particular. Ou seja, temos 26 internados internados. A gente nunca chegou nesse número. Eu não me recordo de ter passado de 20. Então, está preocupante, porque os sintomas estão mais agressivos. A gente tem pacientes de 30 e poucos anos em tubar, vários pacientes internados, seja na UTI, seja na enfermaria, pacientes jovens. E isso tem nos preocupado. E a gente chega, depois de um ano, assistindo várias teorias, várias saídas para tentativas, lógico, que é uma doença nova de tratamento. A gente sabe que tem quatro coisas que realmente são eficazes e que funcionam. Os outros ainda estão em fase de conhecimento e estudo, que é o uso de máscara. A gente pede à população, vamos continuar usando máscaras, vamos continuar nos protegendo e protegendo a gente e o próximo. Quando a gente usa máscara, não é só para a gente, é para quem está próximo da gente. Continuar higienizando a mão, seja com a lavagem de sabão ou álcool gel, o distanciamento social que funciona e agora a vacina. E a comprovação, é uma comprovação que a gente chama no termo médico, a comprovação é meio empírica, ou seja, que não tem o estudo ainda 100% formalizado. Mas os números são evidentes. Os Estados Unidos, que era o país do mundo, onde mais tinha óbitos, mais tinha casos, hoje o Brasil superou e muito a quantidade de casos. Nos Estados Unidos tem mais de 100 milhões de pessoas vacinadas, ou seja, praticamente 40% da população adulta ativa já está vacinada, já estão começando a vacinar pessoas mais jovens. E lá o número de casos despegou com as ações que o governo lá tomou. A gente tem o exemplo da França, da Inglaterra, que Israel, após a vacinação e medidas restritivas de isolamento social, houve um real controle dessa pandemia. Então, a gente chegou num momento que a gente não viu outra alternativa a não ser instituir medidas de restrição, de isolamento social, como fechamento do comércio, aumento da fiscalização em bares, venda de bebida alcoólica, proemissão de festas. Tudo isso, a gente, a partir de quarta-feira, a gente vai estar instituindo na nossa cidade através de um decreto municipal, que com os detalhamentos todos vai ser divulgado amanhã. E a gente faz compreensão da população e que todos colaborem com isso. Porque é uma medida isolada na tentativa de preservar um João, Maria ou Pedro, ou um outro. É uma tentativa para toda a população de Itamarajú. É uma solução que o mundo inteiro utilizou e aqui não é diferente. A gente precisa dessa ação de todos os Itamarajúenses. E muitos cobram a ação de um setor público. Mas qualquer medida, ela só realmente é eficaz quando as pessoas, a população também quer. Porque não adianta a gente tomar as medidas, penalizar parte da população e as pessoas em casa fazerem aglomeração, fazerem festas escondidas e continuar nessa atitude onde qualquer pessoa pode ser prejudicada. Qualquer amigo, filho, parente, irmão, vizinho, ele pode ser prejudicado com essa doença e que agora não está, como antes, não está escolhendo nem preservando ninguém. Todas as pessoas estão expostas. Graças a Deus as nossas crianças, os nossos mais jovens ainda estão livres. A gente ainda não tem caso grave ainda exposto de crianças. Mas se a gente não tomar cuidado e não conseguir uma saída eficaz para essa doença, como outros países têm conseguido, a gente vai conversar, ver até nossas crianças sofrendo e talvez sendo acometidas com alguma variante nova que aparecer por aí. A notícia aqui, a calentadura, pelo menos que a gente pode falar, é o mundo de vacinados que a gente tem. Nós recebemos em torno de 8.300 doses de vacina e o sistema ainda era sempre um dia atrasado. No sistema nós temos em torno de 7.100 poucas pessoas vacinadas, ou 70 sistemas. Mas com as vacinas de hoje, nós já aproximamos de 8.000 pessoas vacinadas. O que dá uma média acima da média da população brasileira vacinada. A gente tem conduzido a vacinação de forma organizada, sem desobedecer os critérios do Ministério da Saúde. E a gente convoca a população para continuar indo aos postos de vacinarem. Quando a gente convocar através do drive-thru, a presença está sendo maciça, está sendo bastante eficiente. E a gente depende aí do Ministério da Saúde, do governo federal, distribuir as vacinas para te avançar mais nessa proteção das vacinas. Nós temos 1.300 e poucos itabarajos que já tomaram a segunda dose. E a gente deixa bem claro, outra coisa importante, eu já vi, a gente vê em conversas por aí. A primeira dose, a imunidade, ela demora um pouco mais, ela não é garantida. Por isso, precisa de uma segunda dose. E eu vi em casa as pessoas falarem, até duvidarem da eficácia da vacina. Teve em casa, a pessoa tomou a vacina e já estava ou com o início da doença ou pegou logo de imediato, que não deu tempo que o sistema imunológico está fortalecido. E outra coisa importante, não é que a vacina impede as pessoas de pegarem a doença. Por isso que a gente fala que a pessoa vacinada também tem que usar máscara. Ela não impede, só que a doença, o risco de se tornar grave é que diminui muito. Isso que é a eficácia da vacina. É como se fosse vacinando a gripe, que é a gripe antiga, da influência que a gente usava. As pessoas não vão gripar. Lógico, uma parte da população fica imunizada, completamente desprotegida, uma parte ainda pega. Só que a doença grave diminui drasticamente. Mesmo assim, não é 100% de cobertura. Vacina nenhuma, ela promove isso. Mas é a única forma de proteger as pessoas através da vacinação. E a gente recebeu doses de vacina no sábado. Hoje já aplicamos a maioria delas e essa semana deve chegar outras doses de vacina. Então, a gente está aqui fazendo esse apelo à população que volte e quem está fazendo, continue fazendo as medidas protetivas necessárias. Distanciamento social, uso de máscara, álcool gel e vacina. As outras coisas que fazem, não é que a gente tem uma discussão que a prescrição médica é um ato do médico. Nenhum médico está proibido de prescriver uma medicação ou outra. Mas a gente sabe da dificuldade, da eficiência, da dificuldade e da eficiência dessas medicações. Então, a gente sabe que o que é eficiente comprovou no mundo inteiro são essas quatro ações que as pessoas podem fazer. Só para esclarecer algumas coisas para as pessoas que estão nos acompanhando, algumas cidades, alguns exemplos do Brasil, para vocês virem, eu lembro que eu estive em Brasília recentemente, foi divulgado nas redes sociais e foi incrível. Eu cheguei lá, os bares estavam abertos, a gente via, tinha inclusive som, música ao vivo. Aí eu retornei de Brasília, três ou quatro dias depois, Brasília foi fechada. Aí saem aquelas estatísticas, Brasília, junto com São Paulo e outras cidades, eu não me recordo, é a cidade onde está o maior índice de mortalidade, o aumento de mortalidade. Coincidentemente, porque lá houve um controle, ou depois houve um relaxamento das medidas protetivas, e houve uma grande piora da situação do coronavírus lá. E algumas cidades que saíram na frente, alguns estados, alguns locais, fazendo as restrições sociais. Por exemplo, a cidade de Araraquá, de São Paulo, foi a primeira lá a tomar a decisão de fazer o lockdown, tem um número de uns 30 dias. Lá, a queda do número diário de casos, em torno de 60%, houve a queda nesse período. Enquanto outras cidades do estado aumentou lá, houve uma queda. E o número de óbitos caiu em torno de 40%. No Ceará, que tem três semanas, que já está fechado, houve uma redução de 42% dos casos, em relação à semana anterior, e uma redução de 83% em número de óbitos. Então, houve um resultado. E aqui, para a gente falar aqui da nossa Bahia, aqui perto, Salvador, se eu não me engano, tem quatro ou cinco semanas que está fechado. Lá, o número de casos já reduziu em 50% o número novo de casos. E a gente aqui, para vocês terem uma ideia, hoje foram 40 e poucos casos novos. A gente não está conseguindo reduzir o número de casos em Itamaraju, por conta da gente estar tendo uma liberdade maior. Infelizmente, a gente precisa tomar essas atitudes, como eu já falei aqui. E a gente convocou uma reunião e, entre o secretário, entre o secretariado, a prefeitura, já comunicamos com as entidades representativas do município. A gente não chamou todas, porque, infelizmente, também para evitar aglomeração, também a gente foi informando a CDL, o Sindicomércio, convocamos pastores, padres, para poder falar sobre essa situação. O Sindicato Produtor Rural também foi comunicado. Então, a gente precisa do apoio de todos. A gente precisa, do todo, pensar no mundo. E, para que isso dê certo, a gente... Não a prefeitura sozinha não vai conseguir. A polícia militar sozinha não vai conseguir. A gente precisa que cada um faça a sua colaboração. Eu sei que toda família tem uma pessoa um pouco mais rebelde, tem aquele um pouco mais que respeita um pouco mais as regras. Chame a atenção, puxe a orelha, faça o conselho, porque é importante para todos. Porque depois que acontecer, depois que a gente perder o antiquilírio, a gente não tem mais retorno, a gente não tem condições mais de fazer nada, além de chorar, a perda de uma pessoa que está no nosso convívio. E a gente já perder, nós perdemos 73 em Itamarjoense. E a gente deixa aqui o nosso pesar, nossas condolências, nossos sentimentos, a todos aqueles que viveram essa dor. Eu sei que a gente sempre fala que a morte faz parte da vida, né? Só tem a morte porque tem a vida. Mas quando ela pode ser prevenida, quando ela pode ser postergada, né? Ela pode ser adiada. Eu tenho certeza que todos querem isso. Ninguém quer antecipar a vida de ninguém. Então, a gente precisa, nesse momento, dessa colaboração de todos. Eu já repeti isso aqui, estou batendo na tecla, mas porque é necessário. E as pessoas que precisam, que tenham dúvida, a gente tem os 20 postos de saúde funcionando, a gente tem a central do convívio funcionando, a gente tem o hospital municipal funcionando, a gente tem a poliglinda funcionando. Nós temos 23 pontos de atendimento onde as pessoas podem procurar informações e serem orientadas. Quanto necessário tratadas, quanto necessário internadas. A gente tem toda essa ramificação, essa condição de atender à população. Mas a população tem que nos procurar e a população também tem que nos ajudar fazendo a proteção das pessoas que estão próximas e nossos entes queridos, nossas famílias, até as pessoas desconhecidas. Todos a gente precisa desse apoio de cada itamarajuense. Então, esse é o recado que eu queria deixar para... a população do Itamaraju. E aqui terminar fazendo uma explanação do que a gente vai conduzir. A partir de quarta-feira, amanhã as coisas funcionam ainda novamente, a partir de quarta-feira o comércio será fechado. A gente vai restringir bastante o que vai funcionar, o que vai ficar funcionando, vai ser bem restrito amanhã, através do decreto, as pessoas vão ficar bem esclarecidas, o que pode, o que não pode. Proibição de vendas de bebida alcoólica. A gente não... As pessoas falam, o que o alto tem aqui? Mas a gente sabe que o alto deixa a pessoa mais alegre, a pessoa fica mais emotiva, a pessoa se aproxima mais. Mas tem N motivos para que a gente não faça consumir bebida alcoólica nesse momento. A gente vai respeitar o toque de recolher, para que as pessoas que gostam de fazer sua atividade física, sua caminhada, ou façam mais cedo, e evite fazer naquele momento onde tem várias pessoas, ao mesmo tempo, fazendo atividade física. Bares, academias serão fechadas, restringidos, realmente, o funcionamento de bares e academias. O município... Muitas pessoas cobram e tocam no assunto dos bancos. O município não tem autonomia no sistema bancário. A gente tem feito reuniões com isso para melhorar e diminuir, de preferência até acabar com as filas, mas o fechamento do sistema bancário é uma coisa muito mais complexa que o município não pode e nem vai fazer. isso nesse decreto, porque não tem autonomia para isso. Mas a gente está em reunião com os gerentes e as pessoas que estão à frente dos bancos, para a gente tentar achar uma solução para minimizar as filas. Outra coisa extremamente importante que a gente está ouvindo aí nas redes sociais, com o governo federal, que é o auxílio financeiro está voltando. E esse mês vai sair a primeira parcela. Parece que é a partir dessa semana, se eu não me engano. Só que não está disponível para saque. Não adianta, eu deixo bem claro, que não adianta as pessoas procurarem o banco na tentativa de sacar. Nessa primeira fase, nesse mês de abril, as pessoas só vão ter acesso através dos cartões onde entra o recurso, através de aplicativos e do Bolsa Família. Mas não de ir na boca do caixa, lá no banco, sacar o dinheiro. O dinheiro não vai estar disponível, até mesmo com um mecanismo de proteger as pessoas de irem ao banco e recuperarem o banco. Então não adianta ir no banco e ir lá tentar sacar o dinheiro, porque não vai conseguir, nesse primeiro momento. E a gente vai colocar na rua a fiscalização. Em festas, locais que tiver algum tipo de aglomeração, a gente vai estar ali autuando e agindo junto com a Polícia Militar, e junto com a Guarda Municipal, junto com o setor de fiscalização do município. Tanto o setor de tributação, como todos os setores do município vão estar voltados a essas medidas, que a população nos ajude a poder superar esse momento tão difícil. Então eu deixo aqui o meu pedido, como gestor, mas como cidadão, como pai, como esposo, como cidadão itamarjoense, fazer esse pacto, né? Esse pacto pela vida dos itamarjoenses. Que a gente reduza a quantidade de pessoas acometidas, as pessoas que estão ativas, que hoje a gente tem duzentas e poucas pessoas, 214 pessoas ativas, e que a gente não chore mais por uma vida perdida. Eu sei que isso a gente vai continuar atuando, e infelizmente ainda vendo pessoas sendo acometidas por vírus. Mas o que a gente quer é que diminua até zerar. E assim que as pessoas forem, o maior número de pessoas terem sido vacinadas, a gente vai ter mais uma tranquilidade para voltar a nossa vida normal. O que a gente tem percebido nessas discussões entre preservação de emprego e renda, e dessa preservação da vida, a gente está sendo falho nas duas pontas. Porque o Brasil não tem ido bem economicamente, e nem tem ido bem no combate ao coronavírus. Então vamos fazer uma reflexão de consciência para ver aonde a gente está, cada um está cometendo os seus falhos, né? A gente não tem que apontar o dedo. A gente vê, às vezes, já acusando um ou outro. Acho que não é o momento disso. Acho que é o momento da gente refletir e entender aonde a gente falhou, e para a gente continuar caminhando em prol da preservação da vida, preservação da saúde. E a gente está deixando bem claro aqui, nós vamos fiscalizar, e vamos ser bastante rigorosos nas fiscalizações, para que a população obedeça e respeite o decreto que vai ser colocado na discussão da população a partir de amanhã. Então, vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos manter a calma, a cautela, o equilíbrio, e principalmente o amor próximo. Hoje, o ato de se preservar, usar máscara, lavar as mãos, usar álcool em gel, e vacinar, é um ato de amor. É um ato de proteção ao próximo, é um ato de respeito à vida. É isso que nós queremos, é isso que nós pedimos a toda a população de trabalho. Que Deus abençoe a todos, fiquem em paz, e que vamos respeitar esse momento tão difícil que a nossa sociedade está vivendo.